Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DETRAN. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para receber grátis um PDF com 100 questões mais cobrada na prova teórica do DETRAN. Faça seu comentário solicitando o PDF que estarei enviando. É só mandar o e-mail e vamos iniciar o nosso simulado. Simulado DETRAN do Rio de Janeiro. 30 questões atuais. Questão de número 1. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A. Sembaforizado. Letra B. Em nível entroncamento ou bifurcação. Letra C. Sobre ferrovias. Letra D. Com a forma de rótula. Veja, pessoal, aqui está falando sobre interseção. A todo cruzamento. Vejam as alternativas. E marque uma delas. Pode pausar o vídeo. E vamos à alternativa correta. A letra A, pessoal, aqui, interseção a todo cruzamento semaforizado está errado. Em nível, letra B. Entroncamento ou bifurcação. Está aparecendo que está correta, pessoal. Em nível, entroncamento ou bifurcação. A letra C. Sobre ferrovias. Aqui, pessoal, não é só sobre ferrovias. Então, está errada a letra C. A letra D. Com a forma de rótula. Também, está errado, pessoal, com a forma de rótula. Rótula significa girando. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Em nível, entroncamento ou bifurcação. Parabéns, pessoal, quem aceitou a questão. A letra B é a alternativa correta. Chama-se interseção a todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação. Aqui, pessoal, tem uma dica no artigo 202 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui tem um comentário que fala Interseção, todo cruzamento em nível, veja aqui, em nível, entroncamento ou bifurcação. Entroncamento ou bifurcação. Incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamento ou bifurcações. Então, pessoal, alternativa correta, a letra B. Questão 2. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Pode pausar o vídeo. Leiam a questão. E marque uma das alternativas. E vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra... Letra C, arterial. Parabéns aí, pessoal, quem marcou a letra C, arterial. Aqui temos uma dica. O CTB, no artigo 60, fala via arterial. Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É o que está falando aqui, pessoal, na questão. Então, a alternativa correta é a letra C, via arterial. Vamos à próxima questão. Questão 3. As placas de sinalização, quanto à sua função, podem ser de... Letra A, regulamentação e educativa. Letra B, advertência e indicação. Letra C, regulamentação e orientação. Letra D, regulamentação, advertência e indicação. As placas de sinalização, quanto à sua função. Veja as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, regulamentação, advertência e indicação. Aqui uma dica pessoal. Sempre que estiver as palavras se repetindo nas alternativas, veja bem, regulamentação, advertência e indicação. Ela é mais completa. No caso da dúvida, na hora, sempre marque a mais completa. Então, as placas de sinalização, quanto à sua função, podem ser de... Regulamentação, advertência e indicação. Essa é a alternativa correta. Parabéns aí quem acertou a questão. E vamos aqui a uma dica. A importância das placas de sinalização está em alertar, informar e educar o motorista sobre as condições da via, proibições, restrições, destinos e serviços. Vamos à próxima questão. Questão 4. As formas de sinalização viária previstas na legislação de trânsito são... Letra A, gestos, sonhos por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias, dispositivos auxiliares de segurança. Letra B, luzes de pisca e emergência. Letra C, faixas e cones. Letra D, triângulo de segurança e cones. Veja aqui, pessoal, as formas de sinalização viária previstas na legislação de trânsito. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra. Letra A, pessoal. Marca a letra A, parabéns quem acertou a questão. Então, gestos, sonhos por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias, dispositivos auxiliares de segurança. Essa é a alternativa correta. Então, vamos marcar aqui a letra A. E aqui temos uma dica. No artigo 87 do CTB, fala Sinalização horizontal, vertical, gestual, luminosa, sonora e dispositivos de sinalização auxiliar. Questão 5, áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não, por marcas viárias, longitudinais com largura para permitir a circulação de veículos automotores. Chama-se Letra A, faixa de domínio. Letra B, faixa de trânsito. Letra C, acostamento. Letra D, ciclovia. Leia a questão. Leia as alternativas. Pode pausar o vídeo. E marque uma das alternativas. E vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Parabéns quem acertou a questão. Faixa de trânsito. Aqui temos uma dica que fala É qualquer uma das áreas longitudinais. Faixa de trânsito. Em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não, por marcas viárias, longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Questão 6, em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é Letra A, possível, quando a sinalização permitir. Letra B, possível, quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Letra C, possível, quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. E letra D, sempre proibida. Em via de mão dupla. Presta atenção. A circulação pela contramão. E. Vejam as alternativas. Marque uma delas. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra Letra B. Marque a letra B. Parabéns, quem acertou a questão. A circulação pela contramão. A circulação pela contramão é possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Aqui temos uma dica que fala em via de mão dupla. A circulação na contramão é permitida apenas pelo tempo necessário para realizar a ultrapassagem respeitando os veículos que transitam na direção contrária. Questão 7. Nas estradas Leiam a questão. Leiam as alternativas. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra Letra C. No acostamento à direita. Aqui temos uma dica no CTB artigo 204. Fala Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda onde no veloco apropriado para a operação de retorno é infração grave. Veja aqui, pessoal. E a penalidade de multa. Vamos à próxima questão. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B. Dar passagem pela direita quando solicitado. Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Buzinar para chamar alguém. É dever de todo condutor de veículo. A alternativa correta é a letra pause o vídeo e a alternativa correta é a letra letra A. transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. então é dever de todo condutor de veículo. Aqui temos uma dica que fala nos cruzamentos sem sinalização. O condutor deve estar atento e reduzir a velocidade dando preferência ao veículo que chegou primeiro ou à direita conforme a regra de preferência estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro do CTB. Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de letra A 30 km por hora letra B 40 km por hora letra C 50 km por hora e letra D 60 km por hora. leia a questão leia as alternativas marque uma delas e a alternativa correta é a letra letra B 40 km por hora esta é a velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização aqui uma dica a velocidade mínima permitida nas vias sempre será 50% da velocidade máxima por exemplo em via de trânsito rápido a velocidade máxima é de 80 km logo a mínima será de 40 km por hora que é 50% da máxima é a metade então se é 80 a metade é 40 vamos na próxima questão questão 10 o veículo que circular desenvolvendo velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido sem sinalização indicadora de velocidade estará letra obedecendo ao limite de velocidade mínima letra b obedecendo a legislação de trânsito letra c desobedecendo ao limite de velocidade máxima letra d desobedecendo ao limite de velocidade mínima leiam a questão leia as alternativas mais que uma delas pode pausar o vídeo e a alternativa correta é a letra letra d desobedecendo ao limite de velocidade mínima veja bem pessoal aqui está falando que ele está numa via de trânsito rápido a via de trânsito rápido é 80 quilômetros a máxima a metade de 80 é 40 veja bem que ele está numa velocidade de 30 então já está menos da metade que é a mínima então já está menos da mínima então está desobedecendo ao limite de velocidade mínima aqui a dica a velocidade mínima permitida nas vias sempre sempre será de 50% que é a metade da velocidade máxima por exemplo em vias de trânsito rápido veja aqui pessoal a velocidade máxima é de 80 logo a mínima será de 40 a mínima na trânsito rápido será de 40 e aqui ele está na via de trânsito rápido está a 30 que já está menos do limite da velocidade mínima então está desobedecendo ao limite de velocidade mínima questão 11 informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação vejam as placas e a alternativa correta correta é a letra letra é proibido ultrapassar questão 12 informa ao condutor do veículo que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita vejam as placas e a alternativa correta é a letra 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 é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita veja que sai da esquerda e vai para direita questão 13 informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda veja as placas e a alternativa correta é a letra b veja que agora é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda para a esquerda questão 14 informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa ou faixa veja as placas e a alternativa correta é a letra letra c é proibido transitar a partir do ponto sinalizado aqui é a proibição de veículo automotor vamos a próxima questão questão 16 informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa veja as placas e a alternativa correta é a letra b é proibido o trânsito de tração veículo de tração animal animal questão 17 informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa veja as placas e a alternativa correta é a letra letra a proibido trânsito de bicicletas questão desútil informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista veja as placas e a alternativa e a alternativa correta é a letra letra c marca a letra c proibido trânsito de tratores ou máquinas agrícolas questão 19 regulamento o peso bruto total total o peso bruto permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa vejam as placas e a alternativa correta é a letra letra A marca letra A esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas esse T aqui é toneladas então é o peso bruto total máximo permitido 10 toneladas questão 20 regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa vejam as placas e a alternativa correta é a letra B marca a letra B é a altura máxima permitida 3 metros uma dica esta setinha quando está na vertical está falando de altura e aqui 3 metros é a altura máxima permitida questão 21 em caso de acidente a primeira atitude a ser tomada é letra A procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado letra B remover a vítima para o hospital letra C não parar para socorrer e letra D proteger a cabeça e a coluna das vítimas vejam a questão a alternativa correta é a letra letra A procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado cuidado na pegadinha da letra D e diz proteger a cabeça e a coluna das vítimas isto é errado temos que procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado questão 22 em uma ultrapassagem uma das principais variáveis básicas envolvidas é a letra A distância de conversão letra B avaliação dos passageiros dentro do veículo letra C avaliação do risco a ser assumido durante a manobra letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C avaliação do risco a ser assumido durante a manobra isso aqui em uma ultrapassagem pessoal uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra aqui vamos a uma dica antes de efetuar uma ultrapassagem o condutor deve certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás já tem iniciado já tem iniciado uma manobra para ultrapassá-lo e tem que ficar ligado olhar pelo retrovisor para ver se alguém que vem atrás um condutor já está tentando ultrapassá-lo vamos a próxima questão questão 23 o nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento portanto deve ser controlado periodicamente para isto o motor deve estar letra A ligado por uma hora letra B desligado e frio letra C ligado por cinco minutos e morno letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B desligado e frio então pessoal quando for verificar o nível correto do líquido de arrefecimento que é o líquido de resfriamento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento deve ser controlado periodicamente e para isto o motor deve estar desligado e frio cuidado na pegadinha da letra C que diz ligado por cinco minutos e morno está errado pessoal cuidado nessa pegadinha questão 24 o proprietário de um veículo após a aquisição permanece por um período de oito anos sem proceder qualquer alteração tanto nas características do veículo como no endereço em situações como esta deve-se efetuar letra A o registro e o licenciamento diariamente letra B o registro e o licenciamento mensalmente letra C o registro e o licenciamento anualmente letra D o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente cuidado na pegadinha da letra C que fala o registro e o licenciamento anualmente mas o correto aqui pessoal é o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente vamos a próxima questão questão 25 em caso de acidentes com ferimentos leves não aparecendo gravidade imediata não se deve letra A proteger o ferimento com panos usados letra B cuidado os ferimentos com muito cuidado letra C lavar o ferimento letra D procurar um médico ou serviço especializado vejam a questão que a alternativa correta é a letra letra A proteger o ferimento com panos usados cuidado pessoal nessa negação não já deixei aqui em vermelho sempre que aparecer a negação não vocês observam direito a questão aqui está falando em casos de acidente com ferimentos leves não apresentando gravidade imediata não se deve proteger o ferimento com panos usados a dica cuidado com as palavras negativas não nunca jamais e outras palavras tem mais palavras negativas questão 26 estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas rodovias das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento acarretará letra A apenas notificação pela autoridade de trânsito letra B retenção do veículo até regularização letra C infração grave penalidade multa letra D infração gravíssima penalidade multa e remoção do veículo vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D infração gravíssima penalidade multa e remoção do veículo aqui uma dica causa de acidente sempre é infração gravíssima nesse caso aqui pessoal pode haver uma causa de acidente estacionar o veículo fala aqui estacionar o veículo na pista de rolamento não se pode estacionar na pista de rolamento nem nas estradas nem nas rodovias nem nas vias de trânsito rápido porque pode acarretar um acidente neste caso é infração gravíssima questão 27 que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor letra A alternador letra B distribuidor letra C vela de ignição letra D combustão vejam a questão a alternativa correta é a letra letra C vela de ignição é o componente do motor que provoca a centelha no terceiro tempo do motor aqui temos a foto de uma vela de ignição a dica vela de ignição é um dispositivo elétrico que se encaixa a cabeça do cilindro no motor de combustão interna e inflama a mistura comprimida de ar combustível por meio de uma faísca elétrica questão 28 os cones os cavaletes e os tapões são dispositivos letra A de regulamentação B de uso temporário letra C de canalização letra D de advertência vejam a questão alternativa correta é a letra letra B de uso temporário vamos aqui a dica os dispositivos auxiliares são agrupados de acordo com suas funções em dispositivos delimitadores dispositivos de canalização dispositivos de sinalização de alerta alterações nas características do pavimento dispositivos de proteção contínua disposição luminosos dispositivos luminosos e dispositivo de proteção a área de pedestre e ou ciclistas e dispositivo de uso temporário no caso aqui pessoal é aqui a última dispositivo de uso temporário são os cones os cavaletes e os tapões são dispositivos de uso temporário questão 29 nas vias urbanas os ciclistas devem circular quando houver não houver ciclovia ou ciclofaixa letra A nos bordos da pista de enrolamento no mesmo sentido dos veículos letra B sobre a calçada letra C sobre pelo meio fio da pista de enrolamento e letra D em sentido contrário aos demais veículos vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A nos bordos da pista de enrolamento no mesmo sentido dos veículos então os ciclistas nas vias urbanas biciclista deve circular quando houver ciclovia ou ciclofaixa nos bordos da pista de enrolamento no mesmo sentido mesmo sentido dos veículos aqui uma dica leia lá no artigo 58 do CTB nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia ciclofaixa ou acostamento ou quando não for possível a utilização destes nos bordos está vendo aqui pessoal da pista de enrolamento no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via questão 30 o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva é o ou a letra a estado físico mental e atenção do motorista letra b boa conservação das vias letra c boas condições do tempo letra d boa conservação do veículo vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra a estado físico mental e a atenção do motorista aqui vamos a dica a distância de reação está falando tempo de reação é aquela que seu veículo percorre desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que pisa no freio então aqui na questão que fala o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação o que pode pessoal é o estado físico da pessoa estado mental e atenção a pessoa tem que estar sempre com atenção para evitar qualquer perigo pessoal melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados a prática leva a perfeição e aprovação e aprovação